O Conservatório de Artes de Loures já trabalha no Conselho desde 2008. O objetivo do projeto Artalis é, sobretudo, tentar combater a exclusão social de crianças e de jovens e das suas famílias. E a equipa do CAL desenhou-o em cinco eixos de intervenção. Um dos eixos é o crescendo, onde se pretende, através da percussão corporal, promover o sucesso escolar e demover as crianças e os jovens do abandono escolar. Depois temos um segundo eixo de intervenção, que é o em harmonia, onde pretendemos promover o envolvimento parental dos pais e dos encarrados de educação e também promover a coesão familiar entre as várias pessoas que coabitam numa mesma casa. Portanto, todos são convidados a vir participar em orquestras, em coros comunitários, juntamente com as suas crianças. Depois temos um terceiro eixo de intervenção, que nós dominámos de Opustuti. Acaba por ser um projeto de liderança através da arte, de capacitação e de empoderamento das crianças e dos jovens músicos, que estão a estudar para serem músicos. Depois temos um quarto eixo de intervenção musicalmente, que é um projeto de educação emocional, mas tudo feito através de projetos transdisciplinares de teatro musical. E por último, mas não menos importante, temos o quinto eixo de intervenção. A Casa dos Afetos é uma casinha, onde as crianças e os jovens são ensinados a ser autónomos. Portanto, como gerir um orçamento familiar, como odiar um conflito familiar, como lavar roupa, como estender roupa e também terem aquele ambiente familiar que é tão preciso. A pandemia teve um impacto tremendo. O maior embate foi mesmo o afastamento físico que tínhamos dos meninos. Mas no nosso caso, aproveitámos estas oportunidades para crescer e então criámos um local totalmente virtual, onde nos deu acesso a mais crianças, a mais pessoas. O projeto teve tanto sucesso que nós, a partir daí, agora até vamos tentar internacionalizar alguns dos nossos projetos. Claro que depois na comunidade há outras coisas que é difícil de ultrapassar, como muitos pais desempregados, não é? Mas também aí todos ajudaram com o pouco que tinham e conseguimos ajudar essas famílias. E então, para nós, Cal, acabou-se por ver o melhor que as pessoas têm. E é com essa imagem que nós ficámos, apesar de haver algumas coisitas, todas foram ultrapassadas. O objetivo maior é promover o desenvolvimento integral e holístico, a humanização de cada criança e jovem, tentando aumentar a felicidade de cada um. Portanto, é aquilo que a gente espera que seja o nosso impacto social. Amém. Amém.